Correção FATEC 2022, vamos fazer mais uma questão aqui, então fica até o final do vídeo para pegar tudo, beleza? Antes de iniciarmos a resolução, vou deixar aqui para você uma dica muito legal. O nosso link da Amazon tem muitos produtos com valores acessíveis. Livros, e-books, Kindle, jogos, eletrônicos e muito mais. Link na descrição. Escolhendo-se um passageiro ao acaso dentre os selecionados e examinados, a probabilidade de ele ter estado em exatamente duas das três cidades citadas no texto é e o texto está aqui, ele diz, como na questão anterior, que há 36 passageiros que estão em uma grande estação de trem, alguma coisa assim, e aí eles vão pegar desses 36 com algumas informações aqui. Somente 20 deles estiveram ou em Wuhan ou em Hwangang, então aqui a gente tem a cardinalidade, que é a quantidade de elementos no conjunto, do W ou H igual a 20. Aí ele fala assim, exatamente 6 desses 20 passageiros estiveram em Wuhan e em Hwangang. Então a gente tem aqui a interseção, eles estiveram em W e H, então isso aqui é 6. E aí ele fala que nenhum dos 20 passageiros esteve em Ishou, ou seja, a gente pode interpretar da seguinte maneira, o W, união com H, interseção com o E é vazio, ou seja, ninguém que esteve no E desses 36 passageiros esteve também em W ou em H. Essa é a ideia aqui, tá bom? Agora vamos para o exercício mesmo, né? Veja, se nós queremos exatamente duas das três cidades, a gente tem que pensar nos três casos. Então, W e H, W e E, H e E. Mas veja, esse caso aqui e esse caso são cancelados porque não tem como ter uma pessoa em W e em E, como a gente acabou de ver. Portanto, o único caso válido é esse aqui. E agora você está trabalhando com probabilidade. Lembra que eu fiz isso na última aula de revisão para a FATEC sobre esse tema. O link da aula está aqui nesse card que vai aparecer aqui em cima para você, para você dar uma olhada super legal sobre esse tema. Então, o que acontece? Eu tenho que calcular essa probabilidade. Como a gente já tem a quantidade de elementos na interseção e a gente já tem a quantidade de elementos no total, basta eu pegar o número de, vamos escrever aqui, casos favoráveis divididos pelos casos possíveis. Quais são os casos favoráveis? São os seis caras que estiveram tanto em Wuhan quanto em Hwangang. E quais são os casos possíveis? 36, que é o total de pessoas. E aí você divide tudo por seis em cima e embaixo, você vai ficar com um sobre seis. Aí sim, a alternativa A. Viram só uma questão para a qual teve revisão? O conteúdo aqui de probabilidade de ter uma revisão aqui no nosso canal e você pode acessá-lo. Não se esqueça, está aqui no card. Gostou desse vídeo? Então, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no nosso canal. E está aparecendo aqui também a playlist com mais resoluções desta prova. Bons estudos! E aí Tchau, tchau.